Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Ah, eu não gosto de museu. Se você não gostar de museu é um negócio que a gente devia querer gostar. Não é gostar que eu tô falando, tem que fazer a tatuagem do museu, andar com a blusa escrito, ai museu, nananã. I love museu, não. É de aprender, sabe? Querer saber? Nem que seja de curiosidade, até para poder não gostar, você tem que saber do que se trata. Não dá para falar que você não gosta de alguma coisa sem nunca ter visto o que é. E a Rafaela, o que ela tem de diferente de nós? Acesso. É muito, muito, muito dinheiro. E o dinheiro te dá a possibilidade de ir em todos os museus, de ver as artes de perto, às vezes de conhecer um pintor se ele estiver vivo. Então, a possibilidade de o que o dinheiro compra, você pode ver ou ter. Mas ela é uma pessoa que falava, assumidamente, que detesta museu. Na verdade, é um enriquecimento, né? Quando você vai viajar, você conhece novas culturas, você tem a chance de se deparar com o desconhecido. E por mais que você achar, não gosto de museu, não me agrada. Mas, querendo ou não, é algo que você pode absorver. É algo que você pode aprender. Não necessariamente você vai fazer... Até para saber se vai gostar ou não, exatamente. Exatamente isso. Para não gostar, você prova ali o negócio antes. Diz que ela gravou um vídeo para depois a gente bater papo, que ela fala porque ela não gosta de museu. Ela fala onde ela está, ela mostra onde ela está e diz que ela não gosta de museu. Solta o VT. Gente, calma aí, deixa eu falar uma coisa. As meninas me trouxeram, porque elas sabem quanto eu não gosto de museu. Ah, podei o museu. Mas eu estou fazendo sacrifício por elas. E a gente está onde, Raíssa? Palácio de Versalhes. E por incrível que pareça, estou gostando, porque é muito bonito. Estou começando a querer decorar a minha casa do jeito que está aqui. E nós aqui. Sacrifício. Se o euro está a cinco, cinco é cinco ou é mais cinco? A cada real precisa tomar em um adinho. Sabe o que ela me lembrou agora? A Bely Silva, a mulher do Thiago Silva. Que ela reclamou. Lembra que ela estava reclamando? Ah, eu vou ter que ir para a Disney. França. Ah, não aguento mais. Porque ela queria ir para Dubai. Mas aí não ia ter como, porque as crianças preferiram ir para a Disney. A mesma coisa é o sacrifício da... Poxa vida, essas crianças, né? E vamos falar que ela está no Palácio de Versalhes. Sim, Luiz XIV, que fez aquele palácio maravilhoso. Foi quando ele resolveu levar ali todo o império, o reinado da França, para um pouquinho mais longe. Porque muita gente, a França, na hora que você imagina, você acha que vai ser igual, sei lá, se chegar um negócio no centro da cidade. Não. Você tem que pegar o carro, você tem que ir para longe, para poder conhecer o Palácio de Versalhes. E ela, tipo assim, sabe o sonho da vida da maioria das pessoas que gosta disso? Juntar dinheiro para um dia poder ir para a França. Ainda mais nós, brasileiros, que somos aqui da América Latina, e a nossa moedinha é tão difícil. Mas já conta uma coisa. E ela falou que ia decorar a casa dela, sim. Mas vou contar uma coisa para vocês do Palácio de Versalhes. Que aí é para a gente não ficar contando o império. Olhando as imagens que estão passando aí na tela, pelo menos ela aproveitou lá para fazer umas fotos, né? Porque me parece que é o mesmo look. Sim. Sabe o que eu lembrei do Palácio de Versalhes? Lá, imagina, o lugar mais chique de todos. O Luiz XIV foi lá e levou tudo o que vocês puderem imaginar. Das melhores velas, arabesco das madeiras, tudo feito de ouro, tudo exageradíssimo. Um vitral que aí a luz bate não sei onde. É uma obra de arte para os arquitetos. Mas sabe o que eles não tinham quase nenhum e não gostavam? O quê? Banheiro. Mas, tipo, isso é sério. Um Palácio de Versalhes, mil quartos. Dois banheiros. Um negócio nesse nível. Então, juro por Deus, tem naquelas festas, sabe quando você vê em filme? O baile, o povo com aquelas roupas todas bonitas, não sei o quê. A hora que quer fazer justiça, é verdade, tá? Xixi. Ou vai fazendo nos marrecos, como é que chama aquele comadre? Joga tudo pela janela. Ou faz na cortina, tipo a festa, estava aqui o salão. Aí puxava lá uma cortina, pesadíssima, de veludo, a pessoa ia atrás, fazia no chão mesmo. E o número dois, potinho, e tudo jogando na janela. Então, lá pode ser o lugar mais chique, era o lugar daquele povo milionário, mas eu só consigo imaginar o fedor. Porque, fora que ninguém... Só um cheiro de cocô e xixi espalhado em tudo, e o povo com aquelas roupas e ninguém tomava banho. Por isso que os perfumes franceses são os melhores. Você imagina, meu amor, o holofô que esse povo estava? Não, duas conclusões. Que não adianta nada ter todo esse ouro, ter esse vitral aí que você falou, e ter um comportamento desse. Segundo... Viria um chuveiro, né? É, exatamente.